Opa patrão. E ae, tranquilo irmão? É, indo né pô. Probleminha aí, mas tá certo. Graças a Deus. E senhor, como vai? Pode crer, tá tranquilo. E aí, o que aconteceu ali? O cara tá caindo ali. Nossa, o gordão tá ali ó. Ah tá, tá ali ó. Pode crer, pode crer. Então ó patrão, tem que passar o pagamento aí de, acho que duas semanas mais ou menos. Daí deu um total aí de uns 370 mil. Tranquilo, fica com 70. Fica com 70 aí que tem que te pagar né. Ô amigão. Ainda não voltou a vaca amigo. Ô irmão, primeira coisa, pode tirar esse pão da cara aí ó. Pode tirar agora. Ah, certo. Eu só uso ele porque minha gaiola não tem vidro, entendeu? Pode ficar... Tira essa porra aí. Tira essa porra, irmão. Bora. Relaxa, eu tô na paz, amigo. Eu só uso porque minha... não tem vidro, não visou a minha gaiola. As vaca ainda não entrada, não chegaram na cidade? O que deu com as vaca? Achei que já tinha achado. Toma cuidado, Gordão. Vai que ele dá um tiro em nós, Gordão. Toma cuidado. Pode dar uma checada aí, revista o rapaz aí, revista o rapaz aí, levanta isso aí. Pra mais segurança aí. Eu... Eu te cobre, irmão. Bora. É, pô. Bora, velhote. Não sei de confiança, velho. Eu sou sério. Pode crer, não é mais. Tem uns valentão aí mandando mensagem falando que quer pegar o segurança. Pode ficar tranquilo, amigo. Irmão, irmão, passa essa pistola pra cá. Eu tenho o porte. Eu tenho o porte. Bora. Tá armado, Tonho. Eu tenho o porte. Eu tenho o porte. Não quero saber, irmão. Não pode entrar armado aqui. Fala o seguinte, fala o seguinte. Pega a arma e bota na sua mochila e depois sabe botar lá dentro do seu carro, vai. Certo, certo. Sem problemas. Tem uns caras mandando uma mensagem ali falando que quer pegar o segurança. Eu falei, por que você fala por aqui, pelo Twitter, né? Olha lá, dois bilhões andando na moto no meio do mato lá, ó. Acho que o Tonho teve um AVC de novo aqui, ó. O cara da moto usou a oficina e meteu o pé. Eu quero meter o pé com os oficina e meteu o pé. Irmão, irmão, vai, vai, vai. Para, 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 para. Posso parar os dois. Posso parar os dois. Para a porra. Tá achando que isso aqui é o quê? Bagunça, caralho? Que porra é essa? Vai ficar andando aqui dando uma empinada na minha fazenda, caralho. Não pode mais dar grau? Não, não pode não. Tá achando que isso aqui é o quê? Rua? É louco. Ô, Gordão, chama a PF, ô, Gordão. Pode chamar a PF aí, fazendo boss. Pode chamar, pode chamar. Pode chamar, pode chamar. Vou chamar o PF, Gordão. Vou chamar eles. Pode chamar a PF. Ele tá achando que isso aqui é a rua, vai ficar empinando agora, né? Meu Deus. Desculpe, senhor. Desculpe, meu Deus. Chamei, chamei. Chamei, chamei. Chamei, chamei. Tira essa máscara da cara, vai. Tira a máscara da cara. Ele tem doença, senhor. Ele tem doença, ele tem que usar para proteger a respiração dele. Thiago, não quer vir, não. Ele é alérgico à poluição, senhor. Vira. Ô, segurança, revista esse rapaz aqui. Positivo. Pode verificar, pode verificar. Eu tô olhando os dois aqui. Tranquilo, tranquilo. Meu Deus. Depois você revista o de capacete aqui também. Curou o pneu, meu Deus. Esse aqui tá limpo, patrão. Esse tá só que te reparo. Deixa eu chegar esse aqui. Esse rapaz aí. Curou o pneu e estragou o mortocedor aqui, ó. Cadê o outro rapaz que tava aqui, irmão? É, eu vim tá armado, eu vim tá armado. Cê viu? Chegaram atirando. Ah lá, é o de preto lá, ó. Irmão, ô, morenão aí. Pode tirar essa máscara, irmão. Pode ir mascarada aqui não, bora. Ele tem doença, mano. Tira essa porra, irmão. Bora. Ele tem doença, senhor. Não quero saber, irmão. Tira esse caralho aí, irmão. Tava ficando maluco. Pô, pico longe aqui, ó. Vou embora, vou embora. Deixa ele retirar do local. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Pode ir embora. Tá, tranquilo. Vai embora, irmão. Mete marcha daqui, bora. O povo tá achando que isso aqui é bagunça, né, gordão? Segura esse cara aí, ó. Cê é louco? Será que é exclusiva, pô? Cê é louco? Será que eu adicionei um mecânico aqui, né? Não é que eu consigo entrar um bom aqui. Cadê o rapaz que tava na moto com você, irmão? Cadê ele? Mano, eu não sei. Ele tava ali com a segurança, velho. Agora, onde que ele foi? Não sei. Vê com segurança lá. O rapaz foi embora? O rapaz lá foi embora? Não, tem TVVC. Eu te passei a grana aí já, patrão. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gordão? 3 milhões e 200 mil. Gordão. Rapaz, tu tá... Pia, olha quem apareceu, homem. Ah, homem, tá aí, ó, Rafa. Fique esperto aí, Rafa. Tem uns caras aí falando que tá pegando o segurança aqui da fazenda. Aí esse rapaz chegou aqui empinando, tá ligado? Olha lá ele lá na rampa. É, irmão, mete o pé daqui, pô. Cadê ele? Cadê? 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 Vai lá, irmão, sobe na sua moto lá e vaza, vai. Próxima vez ficar aqui de brincadeira. Tem que esperar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tava... Ae, muito obrigado. Vai lá, irmão. A gente tá protegido aqui. Olha o goidão com a chave na mão ali, ó. A gente tá protegido. Ninguém vai entrar aqui, não. Com essa chave na mão aí, agora já era, né? Quem que vai ser maluco de entrar aqui com o goidão com a chave e defenda na mão ali, ó. Chave em inglês. Você tá maluco? Ó, fica esperto aí que os cara tá querendo vir aqui pegar vocês, mano. Rapaz, ali eu já dei um tirinho no pneu, outro calda-mota, tá ligado? Só que o outro foi embora, tá ligado? Rapaz, com esses cara de chapéu branco aqui ninguém entra aqui, não. Carregar a arma aqui. O caminhão ali é meu. O caminhão ali é meu. Fica tranquilo, seu canto. Fica tranquilo que tem mais nego aqui em volta aqui do que na cidade inteira. Tranquila, tranquila, tranquila. Eu tenho que resolver o que tá chegando aí. Tá chegando alguém aqui, ali. Que porra é essa? Eita. Que porra é essa, mano? Que merda é essa, irmão? Caraca. Cadê meu amigo? Irmão, desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro e dá um pulo, irmão. Deixa eu confiar contigo, fi. O bagulho é o seguinte. Ou tu vai embora ou tu morre, mano. Não quero ver tu nunca mais. Bora, moral. Bora. Vaza daqui. Não quero saber. Vaza daqui, irmão. Bora, irmão. Vaza daqui. Olha isso. Irmão. Que porra é essa, mano? A furadeira? Eita porra. Porra, entendi. Caralho. Que que é isso? Também não. Fica esperto aí. Fica esperto aí. Tem que resolver umas coisas ali. Depois eu volto aí, irmão. Tá fazendo exercício? Você tá indo andando a bicicleta? É, tem que fazer um exercíciozinho. Vai atender depois o mecânico ali ou não? Não. Quer ir comer o carro ou não? Mecânico? Que mecânico? O mecânico tá aí, irmão. Tava ali fazendo os testes ali. Ah, sim. Não. Depois eu termino lá, irmão. Depois eu volto aí. Quem é esse cara chegando aí, irmão? Tá bom então. Vou dar uma esperada aqui. Vesca, uma pra cima se identifica. Pediram o mecânico, não? Corte. Ô, Gordão, revista aqui. Gordão, revista aqui, ó. Isso aí agora é com segurança, né, mano? Vocês tão vendo que a gente já tá com a vaga aqui ainda? Revista os cara aí, mano. Deixa os cara aí, mano. Deixa os cara verificar aí, que eu tenho que ir lá no... Eu tenho que ir lá nos cara lá do... Da... Da Colômbia. Que eu tenho que falar pra eles que não tem como aceitar aquela parada ainda, né, mano. Por quê? Por quê, né? Quem é esse cara aí? Tranquilo? Vem aí, me fala aí como eu tô esperando aí um colega, né? Pô, aqueles caras ali de novo, mano? Sério isso? Tô dando graça, né? Tô vendo aí esses caras... Aqui, ó. Aqui, ó. Até que a minha moto tá aqui, ó. Esse cara tá aí toda hora, porra. Pô, já deu um tiro nele ali e o cara tá igual um idiota ainda. Pô, eu tô com uma roupa ali diferente. Só que eu não quero que esses caras ficam vendo, tá ligado? O que que eu vou fazer? Eu vou botar... Deixa eu botar aqui, ó. Minha bike bem aqui. Pra ninguém ver. Eu vou mandar um caô, mandar que eles pulham lá atrás Eu vou ligar com esses manas aqui Vocês estão com quem aqui? Vocês estão com os seguranças lá? Enfim Vai lá atrás lá que os caras estão precisando lá Dá uma olhadinha lá atrás lá com ele lá Isso, vai lá olhar lá Quanto a hora eu vou botar roupa nova Vaz lá daqui, quero que ninguém me veja, mano Eu tenho que ir lá falar com os caras E sabe que tá tendo muita gente aqui, mano Tá tendo muita movimentação Naquela hora eu tive que meter bala porque o cara tava de palhaçado Você viu, né, mano? E eles voltaram aqui de novo E ficarem empinando Eles estão achando que tem palhaço aqui Na próxima eu acerto a cabeça, mano Tá dentro da minha residência Botei essa roupinha nova aqui Ninguém vai me reconhecer, tá ligado? Ó, calça social, blusinha preta Chapeuzinho Já era, irmão Já era, já era Depois eu tenho que comprar mais bala pra minha pistola Que já tá acabando Cadê? Ninguém tá aqui não, né? Ninguém tá vendo não, né? Ninguém tá vendo, ninguém tá... Opa, um cara ali viu, velho Não, não vê não, não vê não, não vê não Não dá pra ver não Tem uns caras lá na frente lá, mano O que que esse cara tá querendo, tio? Aí, amigo, não precisa de uma carona? Não, não, não precisa não, dá nóis Tem uns caras lá na frente lá, mano Vai dar ruim aquilo ali, hein? Vai dar ruim Tem uma combi tombada ali Eu vou ficar andando de bike aqui mesmo Queria que ninguém me visse, mano Mas não teve como Alguém me viu, tá ligado? Mas dá nada não, dá nada não A gente tá de bikezinha Tranquilamente Eu vou sentar ali o pé Sentar ali o pezinho Vou lá na Colômbia lá Quero falar com os caras Vamos ver se pega esses manos aí Que tá querendo entrar na favela Na favela, na fazenda Tão tirando, né, mano? Tão querendo pegar meu segurança? Quero ver se é ordem deles também, tá ligado? Que esses colombianos a gente não pode confiar muito não A gente pode ir lá falar Eu não vou pagar nada aí dessa semana Certeza, porque Eu vou falar pra eles que meus Minhas vacas tão no veterinário, tá ligado? Só vamos vir aqui falar com eles Eles me ofereceram Semana passada De eu botar meu ponto de venda Apenas o ponto de venda Lá na Colômbia Eles me ofereceram isso Naquela reunião Eu não decidi ainda Tem uns caras Querendo vir atrás ali, eu acho Não dá por nada não, tio Essas vaquinhas Essas viadinhas Opa! Cuidado é uma aqui, desgrama Não vem me pegar, não Isso, para aí Podia pegar uma ponguinha aqui, né, mano? Nossa senhora Isso aqui vai demorar, velho Ué, mano? Que casa é essa daqui? Eu tava indo lá pro negócio da Colômbia, mano Olha essa casa aqui Que tem aqui, velho Vamos dar uma checada nela aqui Será que ela tá venda? Tô interessado já, hein Vamos dar uma checada aqui Vamos ver de quem é essa casa No trespassing Voltagens, vibica Cuidado com o dog Ih, rapaz Tem que ter que cuidar com o cachorro Mas o portão tá aberto, né, mano? Deixa eu tocar a campainha aqui Alô? Alô? Alguém? Alô? Acho que não tem ninguém, não, mano A casa tá aberta, tá ligado? Acho que eles tão vendendo a casa Por isso que tá aberta Vamos dar uma olhada? Olha só a casinha, cara Casinha de madeirinha Pá Show, show, hein, mano? Será que alguém tá vendendo essa casa? Eu compraria fácil, hein, velho Aqui é a casa do... Daquele cara Do trailerzinho, né? Deixa eu ver quanto é que tá custando a casa 35 mil? Alguém já comprou já essa casa Impossível 35 mil, tá louco? E eu não posso comprar a minha Porque se não substituir a que eu tenho lá Nossa senhora Eu ia ter que ir na casa do cara sem querer Tudo sujo, velho Também deixou a casa tudo aberta Os midingos devem estar usando aqui, tá ligado? Com moradia Fazer o que, né, mano? Casa bonita Dá pra dar uma reformada nela, hein, velho Gostei do local Cheio de árvore em volta Gostei bastante Agora vamos lá pro local lá Eu tenho que falar com eles Que eu tô indo pra lá ainda Eu nem avisei, mano Eu quero deixar mais perto Que assim eu fico escondidinho, né, mano Olha o quadriciculozinho Podia comprar um, hein, mano Comprou um quadriciculozinho A gente já tá com quantos? 3.261.000, cara A gente já tá com 3.261.000, velho Cara, eu tô achando que a gente consegue Pegar aquele L de 7, hein, mano Ou a gente vai ficar no de 4 Ou a gente não vai pegar nenhum O que vocês acham? Deixa nos comentários aí A gente pega algum? Que a gente já tá com um dinheirinho Quase lá Daqueles 4 milhões, hein Um Lzinho Ou eu pego com esse dinheiro E faço um investimento Em mais segurança Porque os caras Tão querendo invadir lá, né Eu tenho que conversar isso Com os colombianos, cara Que eles falarem Que ia me dar segurança lá, né Nisso, né Quer falar pros pessoal Não invadir Eu não sei se é pessoal Solitário Ou se é de facção Querendo entrar ali, mano Esse aqui é o problema, cara Pode ser até os colombianos Tá mandando os caras Pra fazer isso, tá ligado? Pra não poder desistir Dos seguranças E contratar eles Pra ficar cuidando Pode ser um monte de coisa Mas a gente não tem prova, né, mano Só pode Deduzir o que pode ser, né, mano Pode ser Pode ser, pode ser Muita coisa Ó, irmã Irmã, você tá atirando a cidadania Sim, irmã Eles falaram que sim, né Então a gente vai entrar aqui, mano Vamos entrar aqui E a minha intenção É só saber se tinha alguém ali dentro Tá ligado? Eu já tô todo disfarçado mesmo Se alguém perguntar Por que você tá aqui Ah, eu entrei sem querer, tá ligado? Tava andando por aqui de bike Pá Conhecendo a região E aí eu entrei sem querer Sempre tem uma desculpinha na cabeça, né, mano Ah, os catapetões Você pode subir fazenda, tá ligado? É como se fosse favela, né, mano Cheio de segurança lá agora também, né Os caras tudo olhando lá Quero ver eles lá agora Deixa eu vir aqui Falar com eles aqui Só vou falar rápido, tá ligado? Eu vou ficar muito tempo aqui não Tá aqui, pai Eu tô mandando ali Lá na fronteira principal, mano Vou ter que ir por trás daqui É porque, né Meu pai do céu, mano Aí eu não vou ter que voltar De bicicleta pra cá Ah, meu caramba, velho Ué, eu tô aqui na fronteira Aqui e não vejo ninguém, mano Isso Bateu o que sabe aí, irmão Ninguém viu, não, que você bateu Tranquilamente Passando novamente aqui O pessoal acha eles por esse lado aqui, né, mano Os caras falaram que tava aqui O principal Acho que eles tão metendo um caô Tô achando alguém que tá se passando pros colombianos, hein, mano Isso Meu Deus do céu, velho Não posso ficar muito aqui não, velho Deixa eu passar aqui, velho Esses caras tão batendo feito um louco aqui Deixa eu aproveitar esse caminhozinho que dá pra passar Vai, 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 vai Sai, tiozão Beleza Tem um carro da polícia aqui É tudo que eu queria, né, mano Deixa eu perguntar os caras aqui Alô, senhores Olá, senhores Acho que é policial fake aquele ali, né Os caras não falam nada, tio, tá ligado Fala, irmãos Boa tarde, mano Tranquilo? Tranquilo, irmão Tendo aqui ficar com o visual um pouquinho diferente, irmão Pra ninguém reconhecer Irmão, não tô acreditando, irmão Os TVs tem biciclete, irmão Exatamente, irmão Os caras passam muito rápido aqui, irmão É, tem um pessoal ali, irmão De polícia Ali na frente Ablaça com eles Eles não ablaçam comigo Então É melhor a gente sair um pouquinho desse lugar, irmão Sim, irmão Entra aqui, cara, irmão Deixa eu deixar minha bike aqui no cantinho, irmão Deixa eu entrar aqui no carro Entra aqui, irmão Sim, sim, já entrei Já meteu um carro no aqui dos policiais Mas o que é que ele, cara? Vai ficar ali? Acho que ele ia ficar aqui pra coisar, irmão Irmão, não sei se tá aparecendo Um cantor, um cantor Como é o nome, irmão? Aquele aqui, Canto Pagode? Zeca Zeca Pagodinho? Não, irmão Qual o nome, irmão? Zeca Pagodinho, não? Sim, irmão Este Estás igualzinho a ele, irmão Se é que botaram um visual diferente, irmão Que eles estavam de bicicleta, não é, irmão? Não podendo ser visto Sim, irmão Todo o pessoal Então, irmão Então, irmão Você sabe cantar samba, irmão? Ah, num pouquinho, né, irmão Ele era de La Favela Ah, irmão Então os telefones lá cantaram na música Que isso, irmão Não posso, irmão Não posso, porque estou enferrujado, irmão Estou um pouquinho, ferrujado Garganta está muito ruim Ruinha, ruinha Não é que fala aí, tu liga Ruinha Garganta está ruim É assim, irmão? Isso está péssima, mano Péssima Abramos péssima Nós entendemos ruim Sim, dá péssima Uou, rapaz Tinha um cara aí, irmão Cuidado, irmão Pode desmarcar Tomou ele no peito ali, velho Porra Vou botar uma chapéuzinha aqui Então, irmão Tem naquilo que ia hablar contigo, orona, coisas? Algumas coisas? O general está aqui na frente Acho que é ele que é o general, né? Ah, olha o tamanho Olha o tanto de gente que tem ali, mano Fala, irmão Olá, irmão Boas tardes Como estás? Boas tardes, irmão Queria falar com os dedos Um pouquinho Sobre a fazenda Semana passada Os dedos tinham passado Uma proposta De mudar a loponta De venda Para cá Só que tendo um problemita Essa semana Que tive que Mandar todas as vacas Para o veterinário E não deu muito tempo De pensar, entendeu? Aí eu estava querendo pedir Mais um tempinho Até as vacas voltarem Para a gente poder conversar Um pouco melhor, entendeu? Ah, certo Irmão Tranquilo Tranquilo Eu fiquei até preocupado Que não consegui mais contato com você Sim, estava resolvendo esse problema As vacas estavam tendo algumas doenças Aí para não perder todas Tive que mandar todas para o veterinário Entendeu, irmão? Mas você aqui que foi implantada, irmão Alguna coisa para inflexionários? Eu não sabia, irmão Algumas pessoas estão falando Que pessoas entram de noite E vão embora Pode ser que alguém estava infectando a minha vaca Alguna coiseta, entende? Botando algo para comer Aí eu já não sei Quando eu passei uma vez por lá, manito Eu vi algumas pessoas Tirando leite Sem usar luva Talvez esteja isso que esteja causando Pode ser, pode ser Pode ser Então quando as vacas voltarem Eu vou obrigá-lo pessoal a usar luva Para mexerem na teta das vacas Assim a gente não tem que ganhar prejuízo Sim, irmão Sim, irmão Espero que você Espero que você consiga resolver o mais rápido possível Esse problema, certo? Mas queria muito Hablar uma outra coisa com você Certo? Acredito Também é muito importante Ando pensando durante essa semana E eu acho que é mais um ponto Que acho que devemos considerar Para fecharmos nossos negócios Certo? Ando pensando sobre Uma vez que vocês Trazem sua tienda para a Colômbia Podemos Em contrapartida Dar uma verificada E ver quem são as pessoas Que realmente estão Adentrando Estão vendendo leite Em contrapartida Passamos um relatório para vocês Para ver se bate com seu relatório No Brasil Talvez são realmente as mesmas pessoas Que estão Trabalhando para você no Brasil Sim, irmão É uma coisa muito importante Porque assim A pessoa não vai pegar o leite lá Sem pagar E vem para seu território E vem a vender Isso, irmão Isso Podemos Podemos fazer Uma Conciliação De registro Certo? Isso É uma das Duas cuentas Que podemos Trazer Para Acá Para Nossa Ideia Certo? De trabalho E isso Muito Interessante Sim, sim Eu já notei Tudo aqui na minha cabeça Irmão É assim que eu Pegar as vacas De volta Do outro lado Do pessoal Lá Do veterinário Exatamente, irmão Esqueci Fugiu da minha mente Quando eu voltar Do veterinário De volta aqui Para a gente Estar Resolvendo Essa questão Irmão Entendeu? Então Tem lá Parte do pagamento Dessa semana Que também Não vai ter como Por causa disso Irmão Eu tive que Enviar lá Todas as vacas Para o veterinário Conheço Eu tive Um Tranquilo Semana Passada Também Não Cobramos Nada Certo? Eu só fiquei Sabendo De algumas Coisas Que eu preciso Também Tratar Com você Certo? Alguns Dos meus Soldados Uma semana Alguns dias Atrás Me relataram Que você Chegou Acá Em Colômbia Hablando Sobre Impossíveis Roubos Em sua fazenda E que possivelmente Seriam nós Nós Temos que Falar com vocês Também Que agora Pouco Algumas pessoas Estavam ameaçando Entrar em minha fazenda Querendo pegar Minhas seguranças Eu também Aí Eu queria Hablar com vocês Tem como Vocês Perguntar Se era alguém Alguma facção De Brasil Que está Fazendo isso Entendeu? Que é Certo Certo Eu vou Fazer uma Pesquisa Certo Mas Quero Dizer para vocês Que temos Uma parceria Certo E pode ter certeza Que Que a Colômbia E a Farc Cumpre E honra Seus compromissos Certo Então Garanto Tenho como Garantizar A vocês Que A Farc Não tem Nenhum Qualquer Envolvimento Com Esses atos Criminosos Que estão Acontecendo Em sua fazenda Procurar o que Ah O detetive O Lá em Brasil Não achei Aquele detetive Não achei Aquele detetive Tu não tem O número Dele Irmã Irmã Vou verificar Depois Irmã Depois Tem algum Guilher De mensagem Na próxima vez Então Tranquilo É isso É de parte Do número Que fica melhor Para fazer A investigação Em Brasil Sobre isto Certo Então Pode ter certeza Que a Farc Não tem Qualquer Envolvimento Certo Com os atos Criminosos Que estão Acontecendo Em sua Hacienda E também Quero Dizer Que se tiver Algum Envolvimento De alguma Facção Essas Serão Punidas Porque Eles Também Têm Total Conhecimento E sabem Que não Podem Hacer Nada Lá Creo Que Pode Também Hacer Algo Que O Civil Próprio Civil De Brasil Que Não tem Envolvimento Com nenhuma Facção Pode Também Estar Hacienda Que Dois Dois Caras Fortemente Armado Com Nakar Creio Que Compraste Aqui Entende Em teu Território Coleita Eles Tentaram Me Sequestrar Eu E Minha Segurança Entende E Isso Podemos Garantizar A Você Outra Cosa Hermano Muito Cuidado Que Pode Ser Também Como Usted Estar Hablando Que Tiene Segurança Pode Vistar Comentários De Propra Segurança Para Poder Garantizar Serviços Como Certo Pode Tal Alguma Cabeza Algo Que Amedronte A Usted Para Que Ustedes Não Vejam Nenhuma Nenhum Tipo De Ação Apenas Alguém Está Hablando Para Você Não Mas Aconteceu Comigo Entende Quando Aconteceu Comigo Viu Que Pode Acontecer Com Qualquer Um Que Entra Ali Hermano Certo Tem Que Tomar Cuidado Também Hermano As Vezes Alguma Pessoa Muito Próxima De Você Pode Estar Passando Informações Sobre Sua Rotina Sim É Isso É Um Poco Difícil De Como Posso Falar É Um Pouco Difícil De Evitar Porque Eu Lido Com Pessoas Entende Hermano Então Não Tem Como Lidar Com Isso Privativamente Hermano Aí Eu Tenho Que Contratar Dessa Pessoa Para Fazer Algumas Investigações Em Algumas Pessoas Para Saber Quem Está Passando Informações Essas Coisitas Hermano Sim Compreendo Compreendo Então Antônio Quanto Isto Posso Garantizar A Voste Que Estar Investigando Certo Agora Quanto A Nossa Parceria En Relación A Farc Que Não Se Envolve Con Nenhum Atos No 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 Realizar Nenhum Atos En Su Hacienda Estou A garantir Que isso Não Acontece Por parte De Colombia Certo E E Contra Nuestra Parceria Espero Que Sede Também Confie Confie En Nosotros Pois Se vão ficar no veterinário que foi liberada ou volta aqui para a gente terminar essa conversa muitas graças aí que eu tenho que voltar lá fazendo agora porque está meio agitado hoje a irmã as pessoas aguentadas já teve que meter um tiro a algum certo não é uma pergunta uma última pergunta eu não vou liberar os seres querido tem um muitos negócios a ser é mas alguma coisa última pergunta precisa me responder agora agora é uma senhora alguma vez o tuca essa é tolhão vestido uma farda como esta que estou e agora só pensar eu não saber se ela não pensa na visão militar lá nada tranquilo tranquilo então eu vou lá vou dar uma olhadinha lá na fazenda aí nessa é depois eu volto aí para a gente dá uma conversada tranquilo irmã tranquilo 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 um bom detalhe para você irmão adiós irmão agora pode me levar até a minha bicicleta irmão sim irmão esses três nombres vai vai te acompanhar irmão tudo bem irmão cara as ideias desse cara não tá por gentileza ela acompanha o seu tolhão para o regresso cara tá querendo tá perguntou se eu tinha algum sonho em botar a roupa das farc tá louco mano tem muito dinheiro mano tem como fazer isso aqui não tio eu sei um homem muito muito importante boa tarde irmão irmão os três cara que você leva os três para a nossa fazenda não é mano ali na na devesse a principal tem na tem na minha bicicleta irmão tá todo eu levo vocês na minha fazenda tem gente cheia de gente lá mano e eu vou voltar lá cara nossa vídeo tá grande hein mano eu não sei nem quanto tempo tá ficando esse vídeo sexta-feira mas que se dane e de quarta-feira ficou pequenininho né aí a gente compensou com o de ontem de hoje ae irmão o cadê minha bike a não irmão levaram-me bike irmão acha que é passar nosso bike irmão não quero é que leve os três para a nossa fazenda irmão tá louco não irmão não pode não irmão tá cheio de gente lá irmão vai ficar tranquilo irmão eu vou chamar o uber ali na frente irmão vai ficar tranquila muitas graças aí irmão muitas graças pela carona bom dia irmão puta que pariu vou ter que voltar a pé mano caraca quem pegou minha bike velho pelo cantinho aqui que esses cara meio louco tá ligado nossa senhora quebrei uma pedra ali sem querer velho bom eu ia voltar para a fazenda é eu ia voltar para fazenda e agravar né mas agora não tem como né mano eu tô sem bike até eu chegar lá tá ligado até chegar lá vai dar ruim mano meu deus olha ali a mensagem velho os cara tá invadindo é colômbia tio nossa senhora da minha que eu saí de lá velho meu deus do céu mano olha a mensagem e bem invadindo a colômbia em cinco minutos em resposta ao ataque ao nosso helicóptero ontem nossa senhora deixa eu passar daqui mano você tá doido sair na hora certa velho e eu saí na hora certa mano caraca não quero que ninguém me identifica não velho deixa eu ir pelo cantinho aqui tranquilamente tô correndo eu vou chegar bem ali ó mano eu já não tô mais na colômbia mesmo não é mano eu vou meter um caô sabe o que eu vou fazer eu não sei o que eu vou fazer mas o cara mandou uma mensagem e bem tudo fraco vamos ver mano bom galera eu vou ficar com o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado deixa o like os cara vão invadir lá e eu não quero nem saber né mano vou chamar o uberzinho aqui me pegar aqui mano tá ligado então valeu falou e até a próxima fui